Irmãos, eu queria só dizer uma coisa a mais sobre... O que eu falei sobre escola, e eu sei que paira às vezes uma dúvida na mente de alguns, que é aquela ideia da redoma. Eu já ouvi, assim, irmãos, com bastante sinceridade, argumentando isso, de que nós não podemos criar nossos filhos dentro de uma redoma, porque eles terão que enfrentar o mundo, não é? E isso é verdade. E aí também se cita... Tem dois textos que às vezes são citados sob esta argumentação, que é o texto de Mateus, capítulo 5, sobre... Vós sois o sal da terra e sois a luz do mundo. E que não se pode esconder uma cidade ficada sobre um monte. E existe uma outra citação também de Jesus, que é, não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Então, essas palavras acabam, talvez, confundindo a mente, pensando assim, bom, nós não podemos superproteger os... nem a nós, nem nós, porque teremos um tipo de exposição ao mundo. Então, isso devia ser mais simples, porque quando a gente vai ler a Bíblia no seu contexto geral, às vezes não tem necessidade de explicar. Mas eu vou dizer algo aqui que pode ser importante. Que é o seguinte. O método de Deus, a forma de Deus santificar o seu povo, nunca foi a exposição. Sempre foi a separação. Tanto que a palavra santificação é separação. Então, quando você... Desde o Velho Testamento, você vai ver isso, que Israel, Deus quis um povo para si e o separa. Ele, inclusive, as determinações de Deus para com Israel, elas foram bastante radicais com respeito às outras nações, que eles não deviam fazer acordos com as nações que estavam em Canaã, deviam destruir tudo de maneira bastante radical. E a gente sabe, inclusive, historicamente, que a ruína de Israel, em grande parte, teve a ver com eles não terem obedecido isso, porque eles acabaram se expondo a costumes e aos pecados mesmo das nações que eles não destruíram. E que eles tiveram constantemente... Eles comissavam os costumes daquelas nações e eles foram tratados durante os séculos de maneira muito forte por isso. Outra coisa que... Quando se usa o exemplo de Jesus, ou as palavras de Jesus, nós precisamos sempre interpretar as palavras de Jesus à luz do comportamento de Jesus. Não é assim? Concorda comigo? Jesus, quando ele fala que somos o sal da terra e luz do mundo, a perspectiva de relacionamento que ele teve com o mundo sempre foi redentora. Nunca foi de fazer concessão aos hábitos. Você não pode... É difícil imaginar Jesus tendo esse tipo de relacionamento, por exemplo. É difícil pensar. Jesus pensa... Eu preciso relacionar com o mundo. Então, eu vou fazer sócio de um clube para eu poder estar indo no clube, na sauna do clube, aproveitando essas coisas, porque eu preciso relacionar com o mundo. Ou eu preciso relacionar com o mundo, eu vou torcer para o time do Porto, ou para o time do Benfica, alguma coisa assim, para eu ir no estádio, porque eu quero me identificar e vou ver o jogo e vou ficar ali vibrando com aquelas pessoas. A forma que Jesus se relacionou com o mundo sempre foi redentora, inclusive nas citações, porque ele estava... Quando ele foi criticado por comer com os pecadores, ele não foi numa festa de pecadores, numa festa pública, né? Que se fazia naquela época, era um show, alguma coisa assim, se não, foi algo relacionado à chamada de Mateus, de Levi, que se convida para ir na casa e se reúne com aqueles homens que claramente tinham interesse de conhecer Jesus. Então, de fato, Jesus não teve essa relação amistosa com o mundo. Penso que essa é a melhor maneira de a gente interpretar o tipo de relacionamento que a gente precisa ter com o mundo do nosso tempo. A exposição, que eu até dizia isso outro dia aos irmãos, isso lá em Lisboa, que nós temos uma exposição nociva que devíamos evitar e uma positiva que devíamos praticar. A negativa é ao mundo. Não precisávamos expor nem a nós, nem os filhos nossos ao mundo. ter uma máxima de mundo aí, né? E aí, expor a certos costumes, a músicas e um monte de outras coisas e virmos cada vez restringir mais e ser bastante, mas muito criteriosos com isso. Agora, existe uma exposição que nós não fazemos, que é a exposição que Jesus tinha. Ele tinha uma exposição ao mundo no interesse de fazer a obra de Deus, a obra do Pai. Ele estava, ele entrava pelas cidades com esse interesse, não é? Entrava nos lugares com esse interesse. E penso que na minha vida, eu outro dia fazia esta avaliação com os solteiros, num tempo que tivemos recentemente, e depois, se tiver oportunidade, eu queria falar isso mais com os solteiros também. A constatação que eu fiz da minha própria vida, que eu tive uma exposição muito forte desde os meus 15, 16 anos que me converti à obra de Deus. Então, eu fui lançado para fazer a obra até de uma maneira meio precoce, em diversos sentidos, e só me fez muito bem, porque não foi uma exposição ao mundo nesse sentido. Você vai lá para o meio do mundo, mas vai lá pregar o Evangelho, vai de casa em casa, vai fazer o tal do ar livre que a gente fazia, com violãozinho, pelo meio das ruas, e gritava igual doido, pregando o Evangelho. Esse tipo de exposição me fez bem. Uma exposição realmente que hoje nós evitamos. Essa a gente não tem, a outra a gente tem. Então, temos que inverter as coisas para... Bom, estava a dizer isso apenas como um complemento. Eu queria falar sobre outra coisa, irmãos, que... se há um texto que eu queria ler aqui agora, que talvez vai fazer uma ligação do que eu falei na primeira parte, que é o texto de 2 Coríntios, capítulo 6. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Esse texto foi o que eu citei há pouco sem ler, que fala sobre, de novo, após falando, usando o exemplo de Israel, para exortar a santificação. Fala assim, Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão dá luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos, porque nós somos santuários do Deus vivente, como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tende, pois, o amado, tendo, pois, ao amado, tais promessas. Purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Essa é uma das admonestações do Novo Testamento, que nos chama à consagração. Quando eu falo sobre consagração, irmãos, eu não estou falando sobre o conceito de santificação que normalmente a gente tem na cabeça. Por quê? Porque a santificação, em geral, ela é interpretada como aquela ideia de você evitar o mal. você evitar a mentira, a impureza, e, como nós já sabemos, evitar o que está errado. Mas a ideia de santificação completa é mais ou menos essa. Você tem um vaso que estava no meio da lama, todo sujo. Aí você pega aquele vaso e você lava ele, você limpa ele. Isso é uma primeira etapa. Depois dele limpo, você agora pensa, pô, esse vaso ficou muito bonito, de uma polida nele, ficou bonito. Eu não sabia que ele era tão bonito assim. Aí você coloca ele num lugar de honra dentro da sua casa, para ser um lugar de enfeite, um objeto de enfeite. Depois você percebe aquele vaso, que pode ser útil para uma coisa a mais. Quer saber? Eu tenho minhas correntinhas de ouro, meus anéis de ouro, quer dizer, as coisas que eu tenho de valor, eu vou guardar aqui dentro. É um bom lugar para se guardar. Eu penso que as etapas da santificação compreendem isso, onde nós vamos ser lavados e limpos. Tá? E depois vamos ser consagrados para outro uso. E depois vamos ser cheios. Ou seja, você foi santificado, você foi lavado. não é apenas para ficar limpo. Você foi lavado para ser consagrado para outro uso. Então, o alvo da consagração é basicamente o que está nesse texto que nós lemos. Por quê? Porque o texto é um chamado à consagração. Retirai-vos, purificai-vos, saia do meio deles. O texto está falando da nossa relação com o mundo. Termos extremamente radicais. E depois ele fala assim, façam isso. Vocês são santuários. Vocês são santuários do Deus vivente. Esse é o objetivo desse vaso. Para santuários do Deus vivente. A promessa é, habitarei, andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ou seja, não é para se consagrar por nada. o que eu estou dizendo. Por isso que nós precisamos encher nosso coração de fé. Nós não nos consagramos apenas para ficar consagrados. Nós nos consagramos porque queremos a sua presença. Queremos experimentar a vida de Deus. Hoje, nós todos aqui, eu acho que sem exceção, os mais novos na fé e os mais velhos na fé, talvez os mais velhos na fé, estarão mais prontos a admitir o seguinte, o nível de vida interior que nós desfrutamos diante de Deus anda pequeno. Você sabe o que eu chamo de vida interior? É você ter a experiência de estar suprido de vida interior que transborda. A vida interior, ela acaba tendo nomes mais claros nas escrituras, como, por exemplo, alegria. e eu disse anteriormente, nós somos um povo que temos o vício do mundo porque não somos felizes em Deus e nós vivemos numa mistura. mas o desejo, creio, do Espírito Santo é que nós tenhamos coragem de nos consagrar a Ele porque Ele vai responder. Ele vai responder. Ele vai responder com o quê? Com sua presença. Não temos conseguido em nossa própria vida um nível de vida cheia do Espírito que atenda a nossa necessidade de vida interior e em decorrência isso estou falando a começar daqueles que estão à frente entre nós. Em decorrência nós não conseguimos levar a igreja a mergulhar no Rio do Espírito Santo. Nós temos, vivemos em dias onde temos conhecimento sem experiência. Este, talvez, é o maior desafio dessa hora. De nós termos experiência. O que eu quero dizer com isso? Quando nós olhamos para Atos, Apóstolos, isso eu fiz ano passado, de novo, não é? Eu tirei o tempo por quatro vezes em meses diferentes. Tirar o tempo para jejuar, um tempo mais longo, lá em uma quinta, no sítio que temos em Belo Horizonte. Tinha sido um hábito meu constante de ir para lá, às vezes, uma vez por mês para isso. mas ano passado eu fiz quatro vezes isso. E uma coisa que fiz foi num interesse muito sério de ouvir o Espírito Santo. Por quê? Às vezes eu fico pensando o seguinte, se você ou eu tivéssemos nos convertidos numa situação um pouco diferente, onde alguém chegou, pregou a você o Evangelho, o Amém, e não teve muita oportunidade de ensinar nada e nem você ter sido levado a um convívio de algum grupo cristão como o que a gente conhece, e só te fosse dado a Bíblia e você, então, ficasse isolado e tivesse que se virar com a Bíblia e com a oração, e você fosse ler as Escrituras, então, você, é muito provável que você teria concepção diferente da vida cristã, porque você não estaria associando as Escrituras a comportamentos que você já viu, a encontros, a reuniões que você já viu, a uma liturgia cristã que você viu, você ia pegar a Bíblia e... Então, eu peguei a minha Bíblia de novo e tentei fazer isso, falei, meu Deus, me ajuda a desintoxicar aqui agora de coisas que foram acumulando durante esses 25, 30 anos, porque há interpretações meio viciadas que você acaba sendo levado durante esses anos, não tem jeito, é assim. E eu não sei se eu fui 100% bem sucedido, mas em alguma medida sim, eu creio. E uma delas foi que eu queria, eu fiz isso quatro vezes, foi ler o livro de Atos em oração, tentando ouvir o Espírito Santo, especialmente pelo Deus, ajuda-me a ver como o Espírito do Senhor agiu, como o Senhor fez recuperar coisas que na minha vida eram necessárias. E, graças a Deus, eu acho que o Senhor me ajudou em alguns aspectos, me ajudou a tomar decisões importantes na minha vida, ter serenidade para ouvir de novo a Deus, o Espírito Santo, e coragem para obedecer e romper com coisas que acredito que eram importantes para esse momento da minha vida, da minha caminhada. Então, para mim, foi uma alegria devolver ao Espírito Santo meu chamado, devolver ao Espírito de Deus, enfim, e no meu coração romper com coisas que poderiam estar acumuladas. é como você faz um tipo de faxina espiritual. Então, eu queria fazer uma, traçar um históricozinho do que eu acho que tem sido importante e para mim pode ser importante aos irmãos também. Tem uma inquietação no meu coração que ela foi crescendo nos últimos 15 anos, precisamente depois do ano de dormir. Quando entrou, virou século, não sei se tem a ver com o século, mas uma inquietação que começou a crescer no meu coração que parte tem a ver com este assunto de consagração que eu acho que foi uma palavra do Senhor desde então, no ano de 99, 2000 adiante, que na minha opinião não foi devidamente ouvida pela igreja. Acho que se maquiou uma coisa ou outra, mas não se deu ouvido da maneira que era necessário. Por isso, acho que que estamos em muitos lugares, em muitas famílias, amargando nas famílias situações com filhos, enfim, que eu acho que poderiam ter sido evitadas. E aí, algumas coisas nos pegaram, acabou, não nos desprevenidos, porque não tem como dizer que foi, porque eu acho que o Espírito Santo de Deus esteve a falar. mas acabou sofrendo as consequências. É tal negócio, se você não passa o sangue na verga, não tem como evitar o dano, não tem jeito. Então, muitos pagaram para ver e acho que acabaram vendo ou estão aí sofrendo. Isso, 15 anos é bastante tempo, não é? porque o menino que nasceu no ano 2000 está com 15 anos agora, não é? Então, aqueles que estavam com 10 anos estão com 25 agora, aqueles que estavam com 15, estão com 30. E aí, você vai ver o que seguiu na vida de muitas pessoas nesses últimos 15 anos. Mas, irmãos, eu não sei se foi assim na maioria de vocês. Eu acho que muitos que estão aqui poderão concordar com isso. eu me converti no final da década de 70 e logo em seguida percebi o que era a igreja cristã daquele momento e me desanimei. Isso, dois, três anos depois. Me desanimei com o contexto cristão que já vivíamos naquele momento. Eu era ainda bastante novo, estava com meus 18, 19 anos de idade, mas era um cristão não desanimado com Deus, mas já desanimado com a igreja naqueles dias. E o que me recuperou a minha fé naqueles dias foi começar a crer que Deus estava a fazer algo na sua igreja no mundo inteiro. Havia uma fé que Deus estava a restaurar a sua igreja ao redor do mundo. e isso foi uma oração que nasceu no meu coração já no início da década de 80 de outros irmãos que estavam perto, de outros jovens inclusive, que eu não sabia o que estava a acontecer pelo resto do mundo, mas uma oração acompanhada com jejum e tudo mais que Deus restaurasse a igreja. e havia também a fé de que Deus faria com esta igreja como fez com o templo mais uma figura, mais uma figura lá do templo de Salomão onde aquele templo foi construído de maneira silenciosa, as pedras vieram prontas para a cidade, essas pedras foram encaixadas e não precisou da mão, martelo, nenhuma ferramenta de ferro, uma construção silenciosa. Então, o entendimento que me veio é que Deus estaria a fazer isso no mundo inteiro, estaria juntando essas pedras, ou seja, a igreja já estava aí, mas dessa igreja Deus colocaria uma inquietação no coração de homens, de mulheres, essa obra não teria uma ferramenta de ferro, ou seja, não seria algo humano, não seria alguma coisa que um grande ministério desse ou daquele, Deus estaria a fazer isso de maneira simultânea em muitos lugares e estaria eventualmente fazendo cruzar o caminho dessas pedras e estaria edificando. E eu tive essa experiência para mim durante esses últimos 25, 30 anos e precisamente até o ano 2000 eu vi isso acontecendo mais, onde Deus estava fazendo cruzar comigo e no meu caso, na minha experiência, pessoas que estavam com essa inquietação e que de repente estavam deixando as amarras de toda estrutura que fosse humana para entender Deus está restaurando a igreja. E no Brasil eu ouvi movimentos diferentes, vertentes diferentes no Brasil com essa mesma fé, com essa mesma pregação. Eu lembro de cânticos da década de 90, 80 e 90 no Brasil de alguns grupos que foram muito inspiradores dentro desse assunto, dentro desse tema. Inspiraram a adoração, inspiraram a fé. Alguns escritos de homens que eu respeitei e que me ajudaram a fortalecer essa fé. Isso, então, recuperou a minha fé também na igreja, né? E foi que me recuperou a fé até de ser pastor, porque por algum momento eu havia perdido. Os anos passaram. Do ano 2000 em diante, eu percebi outra coisa acontecendo e alguns grupos, no caso do Brasil, que foram grupos que pregaram de homens despretensiosos que pregaram essa essa vamos dizer, a fé na restauração da igreja que Deus estava a fazer isso, foram esses grupos se tornaram denominações e cresceram, cresceram muito e depois eu percebi que eles cresceram não pela fidelidade ao evangelho ou a fé que tiveram no seu início, mas justo pelo desvio e que se alinharam à igreja mais organizada e com uma pregação, inclusive, que acaba contrariando o princípio do evangelho, o evangelho da prosperidade, principalmente. Enfim, e aquele movimento que me deu esperança eu senti que ele foi definhando. Chegando, quando eu estava no ano de 2008, eu lembro que eu estava tirando férias num lugar, num sítio, numa quinta e estava a orar sobre o assunto, pedindo a Deus e eu estava me sentindo assim, meu Deus, porque parece que tem gente comemorando certos avanços e eu estou triste com eles. Estou um pouco confuso com essas coisas. E os acontecimentos dos últimos anos acabaram me levando a uma necessidade ainda maior de buscar a Deus e fazer uma reflexão corajosa dos rumos que Deus queira fazer nesse momento, daqui por diante. o que acontece, irmãos? Eu, quando eu via anos atrás esse assunto da restauração da igreja, havia textos que me inspiravam muito. Um deles é o texto de Êxodo, um texto que a gente usa com frequência, inclusive, também, que é a construção do tabernáculo, tá? do Velho Testamento, que é Êxodo capítulo 25 até o 40, que vai ali expondo detalhes, né? De como Deus instruiu Moisés para construir aquele tabernáculo, de como ele foi construído, o zelo de Moisés não dar palpite naquela obra. E no capítulo 40 do livro de Êxodo existe, então, talvez a parte que eu queria citar, no capítulo 40, não vou ler o texto porque é grande, mas o verso 16 em diante mostra o seguinte, que Deus havia, até naquele momento, Deus havia dado instruções a Moisés sobre o tabernáculo, deu a ele uma visão, mostrou o modelo no monte, não sei se for uma maquete ou se for uma visão, provavelmente uma visão desse tabernáculo pronto, depois dá instruções sobre cada item e ele unge lá, dá lá a habilidade ao Bezalel e ao amigo dele lá e à equipe, né? Para fazer todas as coisas, só que, curiosamente, Moisés, depois daquilo pronto, ele não levanta o tabernáculo imediatamente, ele guarda tudo aquilo para a deliberação de Deus, tal a dependência, então, quando você vê no versículo 16, o capítulo 4, ele fala, tudo fez Moisés, segundo o Senhor, lhe havia ordenado, assim o fez, a primeira etapa estava terminada, que era os elementos, os, cada parte desse tabernáculo, a cobertura da arca, os suportes, o altar, a arca, tudo estava pronto e ele fala, até ali, fez, só que, no verso 17, fala, no primeiro mês, no segundo ano, no primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, se levantou o tabernáculo, ou seja, tudo ficou pronto, ficou guardado, não havia tabernáculo pronto, havia, vamos dizer, um depósito com todas estas coisas, e Deus, então, fala, no dia primeiro do segundo ano, no primeiro mês, agora, levanta o tabernáculo, ele começa a juntar essas peças, transformar aquele almoxaripado em tabernáculo, começa a unir essas peças e aquilo, então, que eram apenas peças desconectas, se torna um tabernáculo, você vai lendo todos os detalhes, quando chega no versículo 33, fala, levantou também o átrio em redor do tabernáculo e do altar e pendurou o reposteiro da porta do átrio, assim Moisés acabou a obra, então, agora, a obra de Moisés estava terminada, só que o texto continua, então, a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Irmãos, quando eu olho para isso aqui, eu sempre penso o seguinte, que Deus nos ajudou a edificar o tabernáculo, a conectar uma coisa com a outra, eu acho que existem elementos que Deus nos deu durante muitos anos, que eu acho que fazia parte e faz parte do que a gente creu como restauração da igreja. Deus restaurou o entendimento do evangelho, o evangelho do reino, o governo de Cristo, para ser restaurado, a única mensagem que pode transformar de fato. Deus restaurou o entendimento do conselho, o seu conselho, o ensino que nós precisamos, que tem a ver com o caráter, não coisas, vamos dizer, teológicas, mas coisas que são práticas e que transformam a vida. Deus recuperou o entendimento do que eu creio que tem a ver com o propósito eterno de Deus. Deus restaurou o entendimento do que tem a ver, penso, com o o modelo bíblico de edificação que é corpo, o entendimento do corpo de Cristo. Isso tem sido muito importante. E eu acredito que isso tem a ver com uma reforma ou uma restauração. Só que, irmãos, eu creio que Deus não apenas tem tempos de restauração, mas de restauração e avivamento. Restauração tem a ver com os princípios avivamento tem a ver com o mover do Espírito Santo. Este texto aqui, penso, que forneceu para mim uma figura do que eu sempre entendi que deveria acontecer com a igreja. Deus haverá de preparar a sua igreja para dias de avivamento. E nós cremos que esses princípios nos foram dados, só que essa glória não veio. e aqui Moisés termina e sai de cena. Ele não planejou essa glória, ele não produziu essa glória, não era uma coisa que um homem pudesse fazer. Foi Deus que veio, foi Deus que fez. E sempre a minha esperança quando eu penso sobre a igreja e a igreja dos últimos dias é que ela tivesse sim uma estrutura bíblica, princípios que fossem importantes para que não ocorresse com esta igreja o que ocorreu em todas as outras épocas. Recentemente eu reli por duas vezes um livro que Bruno acho que leu, não sei se outros irmãos aqui leram, li em janeiro esse livro, duas vezes que é um livro escrito por um homem, por um missionário chamado John Walker, um missionário norte-americano que viveu no Brasil já falecido há alguns anos atrás e que foi um homem lá no Brasil que viveu numa comunidade e que foi um homem que sempre nutriu essa fé pela restauração da igreja e que influenciou a igreja brasileira especialmente em alguns homens. Por exemplo, um homem chamado Robson Rodovalho que alguns aqui conhecem foi um homem formado em Rubiatá, uma cidade no interior de Goiás onde eles viviam nessa comunidade e outros que eu acho que foram influenciados. Eu fui influenciado pela literatura em alguns momentos desses irmãos. Ele escreveu um livro no final do século XX, mais ou menos no ano de 94, 95, que chama a história que não foi contada, a igreja do século XX. que ele traçou, fez uma análise de todos os movimentos importantes do cristianismo do século XX, fazendo algumas análises que eu concordo com a maioria. E ele cita o seguinte, que todo o movimento da parte de Deus, ele acaba, na história da igreja, ele teve três fases. A primeira fase do mover do Espírito Santo foi aquele tempo que é evidente o Espírito Santo agindo. Onde os homens que estão ali envolvidos no que está acontecendo, eles tentam dar uma explicação ou outra, mas as explicações nunca se encaixam perfeitamente. É Deus agindo e pronto. Obviamente que tem a ver com alguma coisa que a vida desses homens ou daquele grupo permitiu o Espírito Santo, seja a oração intensa, que sempre foi comum, nesse tempo de mover do Espírito Santo, mas quando Deus começa a mover, é como uma onda forte que vem e leva tudo. Então, como um desses irmãos citou, nesses momentos, às vezes, se eu espirrasse, alguém era batizado com o Espírito Santo, não precisava fazer muita coisa, as coisas aconteciam, as pessoas eram curadas, milagres que acompanhavam, eram coisas assim extraordinárias ali. Essa é a primeira fase, é Deus operando. E os homens ficam ali, meio bobos, sem saber muito, vão ali, Deus é o que está fazendo. Depois, a segunda fase, é quando, por razões que esses homens deveriam ir buscar e descobrir porquê, o Espírito Santo começa a parar de agir, não para de uma vez, mas começa a parar aquelas coisas que aconteciam, curas e tudo mais, aconteciam sem fazer força. Agora, os caras têm que fazer meio no grito, tem que ir ali pela força, tem que organizar melhor os eventos, tem que ir equipamentos novos, e a organização vai crescendo em volta daquilo ali, menos o mover de Deus, vai diminuindo, e os caras vão tentando levar meio que na força. E a terceira fase é quando estes homens que estavam à frente, vamos dizer, daquela obra, eles sentam para organizar essa obra. vamos aqui definir então o que Deus nos deu, vamos definir a doutrina que Deus nos deu, vamos cercar esta obra que Deus nos deu, e eles se sentam agora para organizar. Na segunda fase, o Espírito Santo já estava indo embora. Na terceira, então, deixa eles lá organizando, e vai tentar achar outros que vão conseguir obedecê-lo. E Deus sempre acha, vai achar. Mas eles ficam ali tentando proteger o que Deus lhes deu. Então, a gente precisa ter a coragem, tá? De perceber na obra que a gente está inserido essas fases também. Porque às vezes é mais fácil reconhecer isso com outros que já foram, lá do passado, reconhece mais claramente. Mas, quando chega a nossa vez, nós não temos muita coragem. Eu, graças a Deus, posso testemunhar hoje que eu estou recuperando essa coragem, viu? Na minha vida, eu estou recuperando, graças a Deus, e recuperando a coragem e avaliar a mim mesmo a obra que estamos fazendo e reconhecer os livros da vida de Deus naquilo que estamos fazendo. e ter a sensatez de falar, se as coisas não estão acontecendo, não vamos tentar fazer acontecer por nossa conta. Vamos voltar a Deus e vamos perguntar a Ele o que houve. o que houve. Não há interesse em nós de crescermos uma obra, não há interesse em nós de edificarmos um movimento, organizarmos uma, vamos dizer, uma denominação para Deus. O que Deus tem? Ou Deus faz ou Ele não faz. Amém, irmãos? Nós precisamos ter o discernimento disso, do momento que a gente está vivendo também nesse aspecto. E eu não sei se é por conta dos problemas que me aconteceram nesses últimos dois, três anos ou também porque eu completei meus 50 anos de idade coincidentemente na mesma época. Mas eu nunca estive tão inseguro de dizer e de fazer afirmações quanto à obra de Deus e quanto como as coisas devem ser como agora. A única coisa que eu não tenho dúvidas não tenho dúvidas de fazer é me ajudar e orar e orar muito. O Ramon esteve conosco um tempinho lá em Timóteo graças a Deus Deus nos orientou neste momento da nossa vida de voltarmos a Timóteo acho que tem a ver com todas essas interpretações que tem e ter uma experiência de recuperar a sensação que eu tenho é de tentar voltar de onde paramos em algum momento tentar voltar de onde paramos e eu acho que paramos este onde paramos eu tenho por mim que é de 15 anos atrás mais ou menos onde desculpa é porque eu devo parar deixa eu ver o horário aqui valeu já deu o tempo você mandou aquele alarme ali eu não deixei comigo o alarme dessa vez mas eu tenho a impressão irmãos da minha vida que é isso acho que não sei se coincide com 50 anos mas onde as afirmações deixam de ser tão veementes com respeito no que diz respeito para o fazer menos no que diz respeito a vida no que diz respeito a comunhão com Deus estou mais convencido do que nunca que é tempo de separação tempo de consagração isso estou mais convencido porque isso para mim coincide de onde paramos tá mas com respeito a obras excesso de definições e eu estou menos veemente com isso acho que nós é e até mesmo para rever o que é a igreja para rever ouvir do Espírito Santo que momento devíamos estar e não estamos ou perguntar senhor nós tentamos preparar esse tabernáculo mas essa fumaça não veio essa glória não veio e o que nós desejamos é essa glória amém por que irmãos eu dizia no início há uma necessidade de experiência entre nós sim eu vivia numa expectativa que era qual que havia que esse remanescente que Deus visitaria esta igreja que estava neste processo de restauração teria uma visitação especial do Espírito Santo sobre ela para demanda do final dos dias um povo que estaria tá envolvido possivelmente em perseguição estaria envolvido numa demanda de pecado terrível que seria e os dois movimentos que são mais evidentes do nosso momento é apostasia na igreja e multiplicação de iniquidade no mundo para uma igreja passar por esse momento em triunfo ela precisaria de um derramar do Espírito Santo muito semelhante ao de Pentecostes e eu nutri no meu coração uma esperança que compartilho com vocês que atos dos apóstolos o dia que o Espírito Santo desceu sobre a igreja naquele dia que a igreja começou ela quando eles são indagados que a multidão chega eles são indagados e são confundidos alguns falam eles estão bêbados qual é a argumentação do apóstolo Pedro a primeira ele fala não nós não estamos bêbados porque o que está acontecendo conosco é o que foi dito ao profeta Joel acontecerá nos últimos dias que derramarei do meu espírito sobre toda a carne ele faz essa citação para explicar aquele momento as pessoas que estavam ali só que a citação de Joel é uma situação a meu ver que não tem um único cumprimento mesmo porque ela contém acontecimentos como fala haverá sinais no céu fumaça aqueles sinais são muito referentes a coisas que só são mencionadas em Apocalipse coisas que não aconteceram naqueles dias existe um texto irmãos que inspirou a fé da igreja no início do século XX aqueles irmãos do movimento da Rua Azusa pelo momento chamado Pentecostal e depois um outro movimento chamado Chuva Serodia porque está relacionado a Tiago capítulo é deixa eu abrir meu aplicativo é Tiago 5 versículo 7 sede pois irmãos pacientes até a vinda do Senhor eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração pois a vinda do Senhor está próxima esse texto aqui foi um texto que inspirou a fé de muitos irmãos no século passado que está dizendo sobre dois tipos de chuva para quem trabalhou na roça como eu sabe o que significa essas duas chuvas existe uma chuva que é necessário quando você planta existe uma outra chuva que é necessário antes da colheita não no dia da colheita que não pode chover mas é antes naquele momento que a planta está dando flor existia é necessário ter uma chuva naqueles dias porque se não chover essa flor não se transforma em grão ela fica xoxa fica oca e não não grana não vinga ou como acontece no cafezal as flores caem por falta daquela chuva e a produção fica quase que totalmente comprometida conforme a falta dessa chuva então existe duas chuvas que fala que o agricultor espera as duas o agricultor espera as duas chuvas a chuva as primeiras e as últimas chuvas então quando nós é a palavra lavrador o agricultor em João capítulo 15 é atribuída a quem? a Deus a o pai eu sou a vida e o meu pai é o agricultor o agricultor aguarda as duas chuvas então esses irmãos interpretaram assim que a primeira chuva foi para a primeira igreja e que haveria uma outra chuva para a última igreja que é a igreja que estaria imediatamente precedendo a volta do Senhor acho coerente esse entendimento viu irmãos por quê? porque a Joel capítulo 2 nos dá margem para entender que esse derramar do Espírito Santo seria para os dias do fim também acontecerá nos últimos dias então eu sempre nutri a esperança de que Deus tem um derramar do Espírito Santo sobre sua igreja eu creio e agora eu vou dizer sobre o nosso contexto de igreja talvez em parte também com de vocês em caixa também que nós que temos tido uma fé muito voltada aos princípios de Deus e sobretudo a questão da igreja como corpo a questão da igreja vamos dizer organizada desta maneira em grupos em juntas em ligamentos acho que tem um princípio que envolveu e que envolve isso aí e que acaba nos gerando uma prática com definições bastante fortes em cima da maneira de edificar eu irmãos aqui então vocês vão entender porque eu vou dizer isso aqui eu acho que nós temos tido estas muitas definições importantes e que ajudaram bastante a igreja só que estas coisas penso que deveriam ser o tabernáculo levantado as conexões prontas mas isso por si não tem vida a vida como foi no tabernáculo foi a glória que veio que fez toda a diferença naquele tabernáculo porque Israel depois daquele dia tinha uma nuvem que os guiava não é? e a partir dali eles foram guiados assim a nuvem descia se levantava e seguia uma forma sobrenatural essa questão essa questão da vida de Deus então ela é muito importante se há um ajuste que nós precisamos fazer hoje entendo que tem está completamente relacionada ao Espírito Santo na igreja nossa eu tenho usado uma expressão se nós precisamos devolver e eu quero testemunhar que isso é um esforço pessoal meu nesses últimos anos de devolver ao Espírito Santo a minha própria vida amém devolver a ele e não isso apenas mas a igreja como um todo a edificação precisa retornar a mão do Espírito Santo de maneira eficaz por que que eu digo isso? porque nós temos sim uma forma de edificar e de organizar a igreja que nos foi muito que nos foi muito boa vamos dizer boa tão boa que conseguiu manter a igreja de pé só que esta forma de edificar ela mantém a igreja de pé às vezes doente porque está tão bem montada que acaba acontecendo isso é possível que isso aconteça e que nós precisamos neste momento da nossa história ter a coragem de fragilizar o que tem que ser fragilizado para que de Deus nos venha alguma coisa que precisamos e eu chamo esse de Deus nos venha é esta presença é esse mover do Espírito Santo que precisa ser individual e depois precisa ser coletivo quando eu pensava sobre isso me veio a seguinte figura a figura do de uma pessoa doente uma pessoa que está enferma numa cadeira de rodas por exemplo essa pessoa não está morta não é? ela está viva não morreu mas está naquela situação onde as pernas não respondem às vezes pode ser até os braços também mas a perna a perna não está morta a perna está viva só não responde a comando tá? ela não anda mas está o corpo está completo ali apenas aquela perna não recebe mais o comando do cérebro por quê? às vezes por conta de um acidente grave que aconteceu que deu ali uma alguma consequência algum problema grave na coluna vertebral né? e este este comando já não existe e a perna não responde mais não tem jeito e ela fica ali debilitada quando nós olhamos para o corpo humano e olhamos para a Bíblia que fala que a igreja é o corpo de Cristo nos é bastante claro o papel da cabeça que é Cristo e que nós somos o corpo somos os seus membros eu por minha conta coloco uma outra figura aqui que eu acho que é coerente no corpo humano existe o sistema nervoso que é aquele que é a conexão da cabeça aos membros então esses impulsos seguem pelo sistema nervoso e dão os movimentos se você tiver algum acidente alguma doença degenerativa que comprometa isso você perde os movimentos e eu penso que o Espírito Santo da igreja acaba sendo esse sistema nervoso por quê? porque é aquele que pode dar de maneira prática eficaz o Senhorinho de Cristo a igreja de maneira coletiva e sobretudo individualmente então nós mais do que em qualquer outro momento precisamos devolver nossa vida e devolver a igreja a ação do Espírito Santo irmãos ao mover do Espírito Santo isso é bíblico a experiência do Novo Testamento nos confirma isso hoje nós temos aqui cada um tem uma bíblia na mão e aqueles que abrem o aplicativo acaba abrindo às vezes em mais do que uma tradução tem inglês tem espanhol tem alemão tem você põe o dedo em cima parece a palavrinha grega o que ela significa e aí você acaba se tornando professor de grego também porque você ah o grego ali o grego enfim você tem recursos que tornam que te dão acesso a conhecimento não sei quantas vezes mais do que os nossos primeiros irmãos do Novo Testamento não é verdade? porque a maioria não sabia ler não havia mídia escrita dessa forma não havia imprensa não havia nada então saber ler era um privilégio ter algum pergaminho era caro era um privilégio muitíssimo maior então você pensa o que sustentou aquela igreja se não um forte mover do Espírito Santo o que que moveu aquela igreja se não um apego a oração assim é quase que incessante eu não vejo outra alternativa aí nós pensamos bom aqueles irmãos então não tiveram recursos e perderam por causa disso talvez o contrário é que nós que possa ser verdadeiro nós temos outros recursos e perdemos por causa disso estamos dispostos a concordar com isso vamos pensar sobre atos dos apóstolos de novo e essa questão da experiência e do conhecimento quando o Espírito Santo desceu em atos 2 qual o conhecimento qual a informação que eles tinham eles tinham algumas informações sobre o Espírito Santo que Jesus havia dado sobre o Consolador não é verdade só que o que aconteceu entre eles foi além das informações que eles tinham Jesus não tinha falado que ia aparecer língua de fogo sobre cada um deles não falou que eles iriam falar em outras línguas não falou sobre dons de curar dom de línguas não falou nada disso na verdade eles tiveram aquela experiência mas eles nem sabiam que nome ia andar para isso eles falaram em língua de repente estavam curando eles diziam isso é dom de curar isso é dom de língua a gente vai ver isso por Paulo depois que vai escrever quantos anos depois que vai lá falar sobre nove dons que vai catalogar aquilo ali dar o ensino eles não tinham ensino mas tinham experiência atos capítulo 10 o espírito desce sobre a casa de Cornélio ultrapassa o conhecimento que eles tinham do próprio evangelho e mais uma vez você vê que a experiência vai além do conhecimento isso irmãos hoje a nossa a situação está invertida mas muito nós conhecemos muito nós sabemos que existe dons mas pouco experimentamos os dons nós sabemos que existe ministério mas somos lerdos em compreendê-los e até em reconhecê-los no meio do corpo de Cristo então a nossa experiência está aquém se há um clamor que precisa crescer no nosso coração é isso porque o que transforma é a experiência e não o conhecimento quando você vê atos de novo atos 2 avaliar dos apóstolos você vai ser obrigado a concluir isso também não é assim aqueles homens poucos dias antes estavam com medo eles estavam brigando para o primeiro lugar você vai ver isso na última ceia conforme narra por Lucas fala que eles ainda estavam Jesus lá falando que ia morrer e eles discutindo sobre qual deles seria o maior pelo nível e Pedro negou Jesus mas os outros todos nem estavam lá para negar já tinham fugido há muito tempo não é? você pensa assim ah Pedro negou coisa feia mas os outros nem estavam lá para negar já tinham dado no pé e depois Jesus aparece ressurreto para eles e eles ainda estavam com medo eles ficaram Jesus morreu na Páscoa ficou três dias ressuscitou aí você conta ficou quarenta dias com eles a festa de Pentecostes era no quinquagésimo dia depois da Páscoa era uns cinquenta dias depois Jesus fica quarenta vamos dizer mais três ficou morto quarenta e três dias e fala vocês esperem a promessa do Pai o que eles fazem? eles vão esperar de porta trancada ainda com medo o Espírito Santo desceu sobre eles a vida daqueles homens foi transformada repentinamente instantaneamente eles foram cheios do Espírito Santo e aquela experiência foi a experiência de superação superaram as suas debilidades superaram as suas deficiências e até pecados você não vê mais briga entre eles sobre não eu sou maior não fazia já não fazia não se vê mais esse tipo de discussão no meio daqueles apóstolos gente tanto que o cara que tem proeminência depois sobre a igreja em Jerusalém nem é um dos apóstolos é Tiago irmão do Senhor porque o outro foi decatado o Tiago Apóstolo morreu e ficou o outro Tiago que aparece sempre agora em Atos que nem é mais um dos doze que acaba tendo preeminência ali naquela igreja em Jerusalém eles já não tinham mais preocupação com isso o que que aconteceu? eles foram cheios do Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo sim tem poder transformador uma experiência com a plenitude do Espírito Santo pode levar a mim e a você a superar as suas limitações as suas fraquezas e até os seus pecados pode sim aqueles homens deram um salto e nós vamos dizer que vai ser diferente agora e eu já vi gente irmãos amados às vezes questionando ah Carlos você está falando isso o Espírito Santo já foi derramado sobre a terra você está quase que dizendo que precisamos esperar de novo e ter um novo Pentecostes uma segunda experiência olha eu não estou aqui irmãos para interpretar teologicamente se já foi se já não foi se já foi então cadê a transformação fato é que o Espírito Santo foi derramado sobre a terra mas o nível de vida no Espírito que nós estamos vivendo está muito aquém porque não está transformando como deveria então qual a coisa mais coerente que precisamos fazer fazer o que disse Paulo não vos embriagueis com o vinho no quadro de solução mas enchei-vos do Espírito Santo se foi transformador para aqueles homens ser cheios do Espírito Santo será transformador para nós e deveríamos nos ocupar constantemente com servos cheios do Espírito Santo devia ser nosso assunto amém glória a Deus aqueles apóstolos andaram com Jesus três anos e meio e fugiram sabe o que aconteceu depois que o Espírito Santo desceu eles amaram Jesus como nunca eles viram Jesus como nunca tinham visto a paixão por Jesus foi outra agora eles estavam felizes por serem espancados pelo nome de Cristo por serem considerados dignos de sofrer por ele agora eles estavam dispostos a morrer por Jesus em qualquer lugar acabou ou seja ser cheio do Espírito Santo faz o homem conhecer e amar Jesus de um jeito de um jeito que ele não vai conhecer e nem amar sem ser cheio do Espírito Santo este é o contexto do livro de atos meus irmãos e que eu acho que nós precisamos desse nível de graça a igreja que nós vivemos hoje precisa de experiência quando eu penso precisamos da vida de Deus eu penso é nisso quando nós lemos atos capítulo 2 o que se seguiu a vida da igreja perseverava na doutrina dos apóstolos na comunhão do partido pão nas orações em cada alma havia temor sinais e prodígios vida em comunidade dividir o que tem nos acionar a ponto de se entregar uns pelos outros a gente olha para aquilo e pensa que aquilo é um exemplo a ser seguido e aí nos damos a demonstrarmos uns aos outros que precisamos fazer como a igreja primitiva e tem não vou dizer que isso seja sem valor tem o seu mérito usar aquele texto só que o que se percebe em atos 2 42 e 47 é resultado de atos 2 inteiro a igreja nasceu com esse nível de vida de Deus assim presente e quando você tomava suas refeições com alegria e singeleza de coração isso não era alegria da alma isso não era churrasco com bebida para ficar ali contando piada havia uma vida entre eles uma presença sobrenatural entre eles que era essa alegria você vai ver depois no livro de atos expressões assim os discípulos nos dias da perseguição lá numa das igrejas de que Paulo na sua primeira viagem fala os discípulos transbordavam de alegria do Espírito Santo sempre colocando essas duas coisas juntas eu digo irmãos qualquer outra coisa que for alguém disso aí poderá sim ser artificial e nós não deveríamos crer eu creio irmãos Deus quer elevar a expectativa dos nossos condições uma expectativa que tenha que ver com vida de Deus presente entre nós eu cheguei lá o Gleice lá de Timóteo sabe disso nas primeiras reuniões de líderes que tivemos feito ali este ano e graças a Deus eu creio que Deus devagar está aumentando o nível da sua vida entre os irmãos ali estávamos a dizer isso pois nós precisamos ter coragem aqui entre nós de reconhecer a igreja em Timóteo tem trinta e poucos anos então uma igreja que a Mariana por exemplo era pequenininha de 26, 7 anos na época mas desde 1983 que eu e minha esposa estivemos ali pregando o evangelho e a igreja foi se formando então a gente tem geração de pessoas que nasceram que se casaram que tem filhos e nós temos lá uma geração nós fizemos um retiro há um mês e pouco atrás com 150 solteiros que eram 90 a 95% são filhos dos irmãos então e era um retiro que tinha a média de idade de 18, 19 anos talvez e aí eu dizia aos líderes que nós precisamos ter a coragem de admitir que o nível da vida de Deus anda pequeno entre nós que nós estivemos mantendo a forma sem conseguirmos a essência e hoje nós temos algo a recuperar e o Senhor tem nos instruído a isso graças a Deus visto algumas algumas existe um hino antigo que fala assim né que chuva de bênçãos queremos chuvas pedimos a Deus gotas somente nós temos chuvas rogamos a Deus um hino que espera por chuvas mas que não despreza as gotas amém que não despreza as gotas eu estava a dizer isso nós temos experimentado algumas gotas mas eu sei exatamente o que Deus deseja dar a sua igreja e nós vamos perseguir isso amém então estou o que eu queria era apenas dizer irmãos Deus tem um rio eu creio que tem nesse momento que nos desprender nos desprender de coisas que o Senhor quer que a gente se desprenda é claro que não queremos sair a fazer as experiências a igreja vamos fazer todo mundo de cobaia vamos ficar tentando não nós precisamos uma coisa estamos certo precisamos nos ajoelhar de Deus sem pressa de levantar dali para talvez voltarmos na simplicidade daqueles irmãos de um determinado país que estavam a experimentar um avivamento que quando foram lá indagar deles qual era o segredo de tudo que Deus estava fazendo e queriam tomar nota pegaram ali as canetas caneta e papel os pastores que foram lá para ouvir então ouviram esses irmãos o seguinte bom aqui nós fazemos assim primeiro nós oramos depois ouvimos a Deus e depois obedecemos a Deus e isso era tudo e eu acho que esta é a certeza que nós precisamos ter vamos ajoelhar diante de Deus e vamos ouvir e depois vamos levantar para obedecê-lo com coragem mais ou menos como o Bruno da África estava a dizer ontem não é? levantar dali para continuar fazendo do jeito que já estava Deus falou então nós temos coragem de mudar o que for necessário amém? amém